Hello, meus amores! How are you today? Oi, queridos! Como vão vocês com hoje essa nossa aula de número 29, né? Eu tive um problema na semana passada. I had a technician problem, as I told you. Eu tive um problema técnico na semana passada, como eu disse pra vocês, então eu não pude entregar a aula. A gente tem hoje uma revisão pra fazer, né? Que é referente a todo o nosso semestre. Então, essa aula pode ser que ela fique um pouquinho maior, e a gente vai rever numeral ordinal e cardinal, que, né, o ordinal, lembrando que é tudo aquilo que põe em ordem, em ordem numa fila, né? In the first of the line, o primeiro da fila, the second of the line, o segundo da fila, numeral ordinal é aquilo que põe em ordem ou uma sequência, seja qual for essa sequência. Pode ser fila, pode ser chamada, pode ser qualquer coisa. É o que põe em ordem de lugar, né? E o cardinal é o 1, 2, 3, 4, é o normal. Nós aprendemos que em alguns países, na maioria deles, principalmente na Europa, o mês vem antes do, quando você vai colocar a data, o mês vem antes do dia, da semana, né? Então, tem que se observar a cultura do lugar. Às vezes, em alguns lugares dos Estados Unidos também. Então, eu mandei aqui um exercício pra vocês, nessa aula de número 29, de revisão. O primeiro são ordinal numbers, né? Tem que lembrar lá, ó. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 18th, 19th, 60th, eu pulei. 9th, 10th, 11th, 12th, 16th, 14th. Let's see, what more? 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 7th, 8th, 9th, 10th, 20th, 1st, 20th, 2nd, 20th, 13th, e assim, continuamente, né, tia? Então, tá lá. Match the dates to their Kimberly and their friends. A Kimberly. A Kimberly é pra você combinar as datas delas com a dos amigos. Então, tá lá. It's 9 of December. Então, é o dia 9 do mês de dezembro de 2003. Aí, esse exercício, ele é ligado, o exercício A e o exercício B. No B tá assim. Now write the date in worlds and numbers. When is your birthday? Agora, você vai falar sobre você. Now, when is your birthday? My birthday is 90 to July of... 12 and 6. Ok? Two thousand and 6. De 2006. Ok? Então, eu vou colocar aqui. Só que ela não pede pra eu colocar o ano por escrito, tá? Não se preocupem. When is your birthday? Você vai colocar lá a sua data de aniversário, né? O mês e o... O dia e o mês. Não precisa colocar o ano por escrito. Aí, depois tem... When is your best friend's birthday? Aí, você vai colocar o dia e o ano. O dia, o mês, o ano do aniversário do seu melhor amigo. E, por escrito, você vai colocar o dia e o mês só, tá? Que a tia ainda não ensinou como é que escreve ano. When is your teacher's birthday? Meu aniversário é 9 de abril de 1974. Ok, tia? Ok. Então, só pra fixar, no primeiro, você vai ligar a Kimberly. A Kimberly, eu vou ligar com o quê? Eu vou ligar com a letra F, né? Porque ela fala que o aniversário dela é 9 de dezembro. É... Não, com a letra E, que é 9 de dezembro de 2003. É... O Michel. O Michel, eu vou ligar com... It's on the 1st of September. O Michel é 1º de setembro. Então, com o que que eu vou ligar o Michel? First, com a letra B, que é First 9 of 2002, que é 1 de 9 de 2002, né? Então, eu vou ligar o Michel com a letra B. A Melissa. A Melissa é... It's on the 20th of February. A Melissa é no dia 20 de fevereiro, né? Então, vamos lá, ver qual letra que tá 20 de fevereiro. 20. Ah, não, não é 20, é 12. É 12. É 12 de fevereiro. Então, é 12 of... 2 of... 99. É 12 do 2 de 99. Então, eu vou ligar as letrinhas com o nome dos personagens. Tem aqui uma bolinha pra você colocar qual letra que é o aniversário dela, tá? Depois, na letra C, tem assim... Match the greetings. Do you remember about the greetings? Vocês se lembram a respeito das saudações? Se lembram? Então, vamos lá. Match the greetings to the dates. Combine a saudação com as datas. Então, vamos lá. É sobre os holidays. São sobre os feriados. Então, é pra vocês combinar as datas com os feriados. Quanto que é o Halloween? Halloween não é dia 31 de outubro? Não é? Que é 31 do 10? É sim, minha tia. E quando que é o Merry Christmas? Quando que é o Merry Christmas? É isso que todo mundo sabe, né? Que é o Natal. E quando que é o Happy New Year? Quando é o Happy New Year? Happy New Year. No Happy New Year's Eve. Porque Eve é véspera, né? Então, Happy New Year é o dia primeiro do ano, né, tia? And Happy Birthday, America. Tem que pesquisar. Qual que é o dia do aniversário da América? Tem que pesquisar. And Happy St. Patrick's Day. Vocês já fizeram esse exercício que a tia corrigiu já. Tá? Então, como vocês não estão com o material de vocês aí, na casa de vocês, dá uma olhada na internet pra ver qual que é o dia de St. Patrick's. Ok? Ok. Agora, vamos lá. E aqui tem a coluna 1, que são as datas comemorativas, né? Os feriados. E as datas deles aqui na coluna 2. Vamos lá. Qual que é o outro, gente, que a gente já fez e que nós estamos fazendo revisão? Então, a gente tá describing the people. How do people look like? So, how do you look like? How I am look like? Oh, I am look like a little tall. I am a middle age. Eu sou um pouquinho alta. Eu tenho mais ou menos meia idade, né? Quarenta e seis anos. What can I see? My back. My skin is white. My hand is a little big. Minhas mãos são um pouquinho grandes. And let's see. Let's see the exercise. Vamos ver o exercício, né? Describing people. Look at the picture. Aí, aqui, vocês vão ver que tem um casalzinho muito simpático de velhinhos pra vocês descreverem com as palavras que estão aqui embaixo, tá? Não precisa inventar a palavra, não. As palavras já estão aqui. Vocês vão ter que encaixá-las nesse diálogo, né? Então, tá assim. They are my grandparents. Eles são meus avós. They are very sweet, but... Aí, você precisa colocar lá. Aí, vem a palavrinha. Eu acho que aqui, a gente vai colocar old. Grandma Jane is one meter and seventy-two centimeters tall. Ela tem um metro setenta e dois de altura. She is pretty tall. Que é a lacuna. She is pretty tall for a woman. Ela é altinha pra uma mulher. Ela tem mais ou menos setenta quilos. She is a bit chubby. She is a bit chubby. Ela é um pouco gordinha. Para uma mulher. Vocês viram aqui o cabelo dela? Como é que tá o cabelo dela? Todo branco, né? Então, she has got a gray hair. She has got a gray hair. Like this. A big nose, but... Short ears, but small ears. Que são pequenas orelhas. She has also got a beak. She has also got a beak. Aí, a gente tem que ver qual palavra que vai se encaixar aqui. Grandpa John. Aí, vem falar do avô. Grandpa John is very different. He is short, about one meter fifteen centimeter tall. So, he is very... He is bald, né? Ele é careca e mais ou menos um metro cinquenta de altura. Então, he is very short. His face is round. A face dele é redonda. Tem aqui round. And he is... And he is thin. And he is slim. E ele é magrinho. And he has also got a mustache. And they both wear glasses. E os dois usam óculos. Tá, gente? Como eu falei, ia ficar grandinho porque eu tenho que explicar como que vocês vão fazer tendo em vista que vocês não têm mais o livro, né? Pra guiar. Então, a tia tá dando essa revisão baseada naquilo que vocês já aprenderam. Tem que consultar o Google pra alguma dúvida e lembrar de tudo aquilo que a gente já aprendeu e com essa explicaçãozinha da tia. E não se esqueçam que tem o Tira Dúvidas na próxima semana também, caso vocês não tenham entendido o exercício, tá bom? Ou qualquer um outro deles. Eu deixo um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.